I am the Lord, you're God I go before you now Ui, não anda falar Que todo mundo na hora de contar dinheiro É bem esperto Vamos só nesse nengue Vamos lhe dar nota de milha de cento Aquele escolher vai ficar pra ele Vamos só, vamos Xê, você é bem gato Aquele nengue é bem bom Vai ver qual ele vai escolher É a mulher Adelson Pame, nosso CEO FG, nosso suporte William Travolta Dendo os bandidos Garança 01 Bandidos lixados Alberto Junior O nosso modelo Seu munívio O santo da história É comum É comum Pode escolher uma dessas duas Vai ficar pra ti Xê Eu não tenho a pressa e três pacotes de bolacha Te pedi um mime deste Xê Eu não tenho a pressa e três pacotes de bolacha Eu não tenho a pressa e três pacotes de bolacha Eu não tenho a pressa e três pacotes de bolacha O que? O que? Eu não tenho a pressa e três pacotes de bolacha Un jogo Toma, 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 Toma Você está ali dançando, é da lili E já faz palir a ch... Olha de quem tanto fala convosco que você está em Coré Oh, Raul, você é muito bom, você não faz o que pensa, não faz o que pensa Você está me chamando de bom, você procurou Vamos para mostrar como verdadeiro bom Che, esse que eu vou mostrar, ela é bem bom Se ele fizer essa brincadeira, é de 100 vezes, ele está sempre errado Ui, ui, está com essa nota de mel e essa nota de 100 Escolha o que vale mais e pode ficar para ti Damn, who know, all the planes we flew, good things we've been through Oh, agora se o bicho não colhe, não tamo a me chamar de burro Che, mãe nega, olha de menestria, vamo, 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 vamo Vamo, mãe nega, vamo, vamo, vamo Mãe nega, vejo bastante nega a brincarem contigo, a gozarem com a tua cara O que é que você passa? Você tem que perceber Que a nota de mel, vale mais que a moeda de 5 anos Se você escolher a nota de mel, vai ter mais de 10 Sim, eu sei disso Mas quantas vezes que o voto acredita que eles iriam repetir essa brincadeira Se eu tivesse escolhido a nota de mel, pense nisso Benga, benga, te abado na cara de reira Benga, benga, visto mais que a própria igreja Benga Benga